Em agosto desse ano, os óleos do mundo vão estar voltados para a cidade do Rio de Janeiro para acompanhar o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos. Como o próprio lema olímpico já lembra, sítios, álcios, fortes, algumas das modalidades mais interessantes da competição premiam aquele atleta que conseguiu correr mais rápido, saltar mais alto ou lançar mais longe. E o desempenho desses atletas é um conjunto de uma rotina extensiva de treinamento ao longo dos anos com a capacidade de desenvolver o máximo no momento da competição. Ou seja, de nada adianta o atleta treinar ao longo de 5, 10, 20 anos se no momento mais importante que é a prova, ele não conseguir fazer o seu máximo. E para que isso seja possível, há algumas estratégias que podem ser realizadas alguns minutos antes da competição e que podem aumentar esse desempenho. A potencialização pós-ativação, é um nome grande, é uma estratégia de aquecimento que usa contrações musculares intensas ao invés daquele tradicional alongamento ou do trotinho antes da prova. Embora esse tipo de estratégia seja um pouco diferente, a ciência do esporte explica ela um pouco. Já foi demonstrado que a realização de 5 agachamentos pode levar a um aumento de 5,7% na altura de salto em atletas de voleibol. Se o Eric Kinner, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres conseguisse uma melhora de 5,7% na altura do salto, ele teria não só ganhado a medalha de ouro do salto em altura, como também quebrado os recordes olímpico e mundial na modalidade. Embora isso pareça estranho, a ciência do esporte descobriu alguns mecanismos fisiológicos e biomecânicos que explicam essa melhora. Um deles, biomecânico, diz que após a realização de contrações intensas, há uma alteração na orientação das fibras musculares que facilita a transmissão da força produzida pelo músculo e leva a uma melhora de desempenho. Um segundo mecanismo é fisiológico e diz respeito ao nosso sistema nervoso. O nosso corpo evoluiu para utilizar apenas uma parcela das fibras dos nossos músculos para preservar essas outras fibras por uma situação estressante como luta ou fuga. Ou seja, ao realizar uma atividade de força ou de potência máxima, a gente contraia apenas uma parcela das fibras dos nossos músculos. Mas, após a realização de um aquecimento com contrações intensas, com aqueles cinco agachamentos, por exemplo, passamos a recrutar um número maior de fibras. E isso leva a maior produção de força e, por consequência, a melhor desempenho. Então, no final desse ano, quando a gente estiver assistindo aos Jogos Olímpicos e ver a diferença do primeiro para o último colocado, vamos lembrar que essa diferença pode ser o resultado não só de diferentes rotinas de treinamento, mas também da realização de um aquecimento bem planejado e bem executado. Muito obrigado!